Alguém tem que pegar peixe nesse programa, né? Se eu não estou pegando nada. É, mas o alemão ele está testando umas iscas ali, ele quer pescar na superfície, o bicho está na minhoca. O alemão ele não está pegando porque ele não quer. Eu vou vir aqui no pontinho dele agora, não estou nem aí. Eu sempre digo, Johnny, tem que primeiro fisgar, depois a gente... A diferença nesse tipo de superfície, eu vou te explicar qual é a que é a traíra, tá? Se uma traíra bater nesse sapo, você dá uns dois segundinhos e fisga, né? Com a traíra funciona, com o black não. Então, nisso aí não, ele faz isso aqui. Aham, nu. Aí ele bate e solta. Ele bate e solta, porque não tem o sabor e o negócio para segurar, entendeu? Então tem que ser imediato. Por isso quando bater, eu estou fisga. Tá. Não perdeu porque não deu tempo, porque ele... é outra aí. Era lindo, cara, assim, ó. Dava uns 10, desce e muita galhada. Olha o black ali, ó. Eles estão andando por aí. Muita galhada de madeira, sabe, irmão? E daí tinha uns trairão, bonito. Não, não, só 10, mas nós pegava... Aí, já foi. Nós pegava era... Eu não gravei. Cara, eu estava gravando, por sorte. Estava? Estava. Vem cá, garoto. Olha isso só, cara. Joguei na cara, ele estava passando. E eu mandei na cara dele, cara. Olha aí, ó. Divó Crow. Esse vai valer uma fotinha. Olha aí, moçada. Divó Crow. Um black bass, ó. Um anzolzinho da camalesma mesmo. 4 gramas. Está aí, ó. A gente estava passando. Ó, tem mais um ali, ó. Vou tentar mostrar ele para vocês. Está vendo ali, Johnny? Está falando? Está vendo ali ele? Vamos lá. Tenta pegar ele, então. Está vendo ele ali, né? Sim. Eu acho que é esse aqui, ó. Não, tem um da esquerda dele. Nossa, esse eu não tinha visto. Vamos ver se vai pegar. Foi. Foi, ó. Passou pelo outro. Está ali ele, ó. Está vendo? Bem na minha frente agora. Isso. Vamos ver. Beleza, moçada? Está aí, ó. Vamos soltar ele aqui. Mandar ele para a vida. Valeu. Mas ele durou. Eu não gosto de pescar muito no visual. O cara se antecipa, né? Vou voltar. Tem outro do lado dele, Johnny. Não sei se tu chegou a ver. Olha lá, ó. Aí, esse eu filmei. Aí eu esperei agora. Mas veio que veio um raio, ó. Caraca. Tem peixe aí, hein? Esse aqui não consegui soltar ele ainda. Nossa, tem peixe demais. Calma, garotinho. Vamos soltar aí que o anzol pegou. Pegou pegado aqui. Aí, ó. Vai. Já pensou, Leomão? Se tu tivesse aqui a meia hora... Ah, está louco. Mas que ninguém matasse. É só traíra que me perdoe. A traíra é legal. Mas sabe qual é o legal do Beto? Não precisa ter pressa para tirar ele da água. A traíra tem uns caras que pescam numa agoniação e tem que rebocar. Rebocar. Aham. É, a pesca do Black é uma pesca... É uma pesca bem... Que nem essa aqui no visual. Bem interessante, né? Você vai devagarinho, olhando. Aí tu vê um passando. Que pelo que eu estou notando, ele não fica muito parado. Ele fica sempre andando de um lado para o outro. Sempre dando uma voltinha por aí. Sempre dando uma banda. Aí tu vai olhando ele aqui, ó. Aí tu acha um. Deixa eu ver se tem algum ali, ó. Apai, caiu na boca dele. É brincadeira, cara? Mãe, não deu tempo, cara. Eu falei assim, vou ver se tem um ali. Pau! Vem, garotinho. Uf! E ele faz peça, né, cara? Faz. Ah, bem divertido. Vem cá, cara. Sai do mato. Olha aí, ó. Tudo mesmo padrão, né? Tudo mesmo padrão, né? Não tem triquezinho, é só... Não, e saudável, né? Tudo peixe saudável. Olha aí, moçada. Agora, eu mudei. Deixei sem nenhum peso. Estão pescando no rasinho aqui, ó. Dublê? Foi embora. Ah! Pegou no mato. Olha lá ele lá, ó. Ah, não. Não me enganei. Aí, galera, ó. Vai. Pessoal, ó. Agora eu usei a de vocal também, é a mesma. Mesma isca, inclusive. E só que sem nenhum chumbo, nem nada, ó. Só... Só no no sinker. Vamos ver se tem mais um lá. Oxe, cara, que bonito esse. Realmente, padrãozão aqui, né? Olha aí. Doze vidas, uma varinha, é da foto. Esse aí dá a impressão de ser um pouco maior, hein, Johnny? Não sei se eu tô... É que o filho da puta, quando salta, ele abre as guervas dele, né? Ele fica... O peixe que me ensinou a pescar lá do céu. Aí, ó, mandei ele. É, cara, padrão mesmo, né? É 38, 40... De 37 a 40. Toma! O moço na boca lá. O bicho bota a boca, né? Com esse... Deve estar preso no mato. Ah! Soltou aqui? Não acredito. Nossa, cara, é o maior beso que tem nesse lago. Oh! Não, 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 você não. Eu não acredito... Eu não acredito no que acabou de acontecer. Caraca, ele bateu na superfície quando eu tava recolhendo. Então, aqui, ó. Viu? Ah, aqui é fundinho. Ele tava boiado, hein? Ele tava parado aqui. Quando eu vi, ele foi recolher pra pegar ele. Ele vazou. Aí o forno me atrapalhou. Porque ele estragou, né? Ó, bateu. Ui, aí, ó. Aqui é dublê, então, vai ser. Ai, perdi, cara. Tu pegou? Peguei. Ai. Ó, olhando assim, tá vendo? Ó, ó. Tá na boca, tá na boca, tá na boca. Ó, pisgar. Tá passeando. Ai, não acredito. Ó, olhando na água assim, tá vendo? Dá pra ver eles passarem? Tá vendo na água aqui, ele? O peixe que eu vi dava mais metade desse tamanho, cara. Caramba, bicho. Era o maior que eu já tinha visto nesse lago até hoje. Não acredito que eu perdi dois. Olha, chegou a tirar o meu anzol do lugar. Boa, bom peixe, hein? Bom peixe. É bonito esse safado, né? Não, é um peixe muito bonito. Teu recorde é 11 libras. Lá no México, é. É o F1 que eles chamam. A boca dele dá pra botar as duas mãos fechadas assim, ó. Caramba. A boca dele, proporcionalmente ao tucunaré, é maior. É maior, o tamanho do corpo é maior. Ele é mais esganado que um tucunaré, velho. Ó. Gordinho. Ah, bonita. Aí, garoto. Ai, que pecado. Acredito. Fisgou e soltou. Aí, ó. Ó. Tá na boca. Foi. Ah, Johnnyzito. Que loucura. Aí, ó. Agora tá. Não, não. Tá sem. Só na minhoca. Aí. Vem, garoto. Esse foi negociado. Rapaz, esse foi negociado. Ó, bonito. Olha que coloração desse peixe, cara. Ah, dá teu show, garoto. Vem cá. Vem cá, garoto. Ó, peixe bonito aí. Peixão, né, cara? É peixão. Ó, pra blackface. Isso aí é peixe, meu filho. Ah. É muito peixe. Opa. Vem cá. Aí, ó. Olha aí, garoto. Lindão, hein? Muito peixe lindão hoje, cara. Olha aí, meus amigos. Mais um beze. Agora foi na minhoca da Camaleia, acho, mano. Beleza? Olha aí, ó. O bichão é guloso demais, velho. Meu Deus do céu. Olha aí. Vai. Olha aí, galera. Na minhoca. Best worm. Fenomenal. Bateu, errou. Dei mais uma trabalhadinha, ele não aguentou. Olha aí, garoto. Ai, cara, tá soltando. Tá de novo, ó. Tá de novo. Ó, soltou. Aí, pegou de novo. Sangue de barata. Aí. Mas que bicho safado, cara. É brincadeira, cara. Ó, esse é um pouquinho menor. Cara, que bicho safado, mano. Eu não sei se é o mesmo. Ou se vem dois, porque... Aí, bateu, soltou, bateu, soltou. Olha, eu já peguei aqui uns cinco. Com essa isca. Tá aguentando a Highlander. Tá. Tá. Não, adianta. A minhoca é a comida dele, né? Olha. É só chapuletada nos bichão. Vamos ver se tem outro atrás dele. Olha lá, dois. Vamos ver. Vamos ver se na passada pega. Ele tentou comer a... Olha a isca. A isca aqui que saiu. Talvez tá aqui na tua aí. Agora deixa eu afundar um pouquinho. Aí. Caraca, que passadinha, né, Dione? Acho que deu uns quinze peixes já. E não tem nenhum petrick, né? Não. Porcariazinha. Só peixinho forte e médio. Senhores, fechando a minha viagem aqui no Rio Grande do Sul. Fizemos várias pescarias em locais diferentes. Muito peixe. Graças a esse cara aqui. Tamo junto aí. Valeu, Felipe. Obrigado, tá? Todo ano estamos aí no Rio Grande do Sul. Final do ano é a temporada de Black Bess e traíram nos açudes aí das fazendas. Muito largo. É, e agradecer, né? Primeiro a tua generosidade. Eu sei, o teu tamanho é muito grande e tu me abrir essa porta também pra pescar aqui e contigo é uma coisa muito grandiosa de quem sempre ajuda. Então, o cara que ajuda, ajuda lá, tá me ajudando também e sei que ajuda outras pessoas também. Vamos fazer mais pela pesca, é isso aí. É isso aí. Os bons, tem que andar com os bons. Bons que eu digo, amigos, não é bom de pescaria, não. É porque eu não sou bom de pescaria. Não, não. É bom de índole, boa pessoa, bom caráter. A gente junto pode fazer mais pela pesca esportiva. É isso aí. Um abraço a todos, todos fiquem com Deus. Se inscrevam no canal do Alemão aí, que aqui é informação, tá? Beleza. Sem enrolação. Gente, canal do Johnny, lembrando que toda a arrecadação do canal dele é pra doação pro Hospital do Câncer. Então, vai lá, cara. Pô, se você já é seguidor, dá um apoio lá, dá comentário, like, compartilha e ajuda, porque quem faz pelos outros merece que façam por ele também. Fechou? Vamos embora, que eu tenho 700 e tantos quilômetros de chão pra fazer. Tchau, obrigado!